O candidato a prefeito de tabela Júnior da Pé e a sua vice na chapa, a advogada Joecélia Coutinho, concederam entrevista ao Radar 64 na manhã desta sexta-feira. O político, que foi prefeito do município entre 2005 e 2008, teve o registro de sua candidatura confirmado pelo TRE esta semana, depois da rejeição em primeira instância por uma conta não apresentada. Confira os principais trechos da entrevista que Júnior da Pé e Joecélia concederam ao portal Radar 64. A gente já vinha acompanhando as decisões do Tribunal Regional Eleitoral, do TRE, e sabíamos que era uma questão de tempo, porque o motivo do nosso indeferimento na comarca, na justiça local, outros casos já haviam acontecido, já haviam sido julgados no TRE, e todos esses casos tinham sido passados por unanimidade, e nós sabíamos que da mesma forma seria com a gente. Nós tínhamos completa certeza de que não tínhamos motivo nenhum para que nossa candidatura fosse barrada pela justiça. E mais feliz ainda pela recepção tão calorosa, tão festiva, que aconteceu na quarta-feira, quando nós chegamos de Salvador. Eu estava na terça acompanhando a decisão lá no TRE, o julgamento, só pude estar aqui na quarta, e Itabela realmente mostrou, fez uma festa bonita para me receber. Isso só me deixa cada dia mais compromissado, efetivamente, para realizar as obras que a cidade precisa, os anseios que a população quer que a gente faça no nosso próximo governo. Tenho certeza que 7 de outubro está chegando, e nós vamos ter uma vitória grandiosa. O povo estava esperando que isso acontecesse para soltar o grito, o grito de que Júnior é candidato sim, de que nada impede, e que a esperança está de volta. Então, eu estou muito feliz por tudo isso. Infelizmente, Itabela hoje vem passando por uma situação de retrocesso. Administrativamente, eu tenho que dizer que a atual gestão realmente foi uma gestão que deixou muito a desejar. A saúde de Itabela hoje é um completo abandono. Os postos de saúde não funcionam, o hospital não funciona, não tem médico, não tem remédio. Eu acho que o ponto principal, o ponto emergencial no nosso início de governo será voltar a ter uma saúde em Itabela que traga dignidade e compromisso com a população. É fazer com que a infraestrutura aconteça. Eu tenho um compromisso e uma proposta de governo nossa. Itabela vai ter uma usina de asfalto. Nossa prioridade é asfaltar aquela cidade. Eu fiz muito, nós calçamos 17 ruas no nosso governo. Mas é muito pouco pela quantidade de ruas que ainda existem. Itabela tem quase 70% das suas ruas ainda de chão. A partir daí é fazer, voltar a ter a grande festa de Itabela, a festa da cidade, que agora vai passar a ser a festa do café. Vamos ter uma grande festa mesmo de proporções estaduais ou nacional. Itabela tem uma rede física escolar boa. A gente precisa trazer uma qualidade de ensino, melhorar a qualidade de ensino em Itabela. Primeiro, em Itabela, nunca houve na história política uma candidata. E por esse motivo, nós estamos sendo pioneiras, pioneiros, pioneiros nesse aspecto. E é um momento muito oportuno, porque nós sabemos que a mulher tem tido um destaque na política. Isso, mundialmente, a gente tem figuras femininas que têm mostrado a competência, aliado com a sensibilidade da mulher. E Itabela não podia perder esse momento. E Júnior da Pé teve essa sensibilidade de chamar uma mulher para trabalhar juntamente com ele. Itabela é uma cidade extremamente carente e nós temos, sim, um compromisso muito maior com aquela população que realmente precisa dos serviços públicos. E aí entra a saúde, entra a questão da educação, a educação pública. Pois é, eu quero agradecer o convite por estarmos aqui, esclarecendo todos esses pontos. Muito obrigado por ceder esse espaço. Obrigada, Hugo, por esse espaço. E nós queremos também agradecer a população de Itabela, aqueles que estão nos acompanhando e acreditando no nosso projeto. Nós estamos realmente firmando aqui um compromisso de seriedade e que nós vamos realmente mudar o rumo de Itabela.